Confirmado! Investidores interessados no Vasco. Negociações em andamento por zagueiro. Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal BTB Sports. Eu sou o Jonathan Santos. Chegando com tudo nesta terça-feira, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Sports, não perca tempo. O botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos. Deixe o like nesse vídeo, galera. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruismaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui às notícias. O Vasco que vive a expectativa para o próximo jogo contra o Grêmio na Arena Condá, em Chapecó. O horário da partida, inclusive, foi alterado. Seria para as 4 horas da tarde. A partida vai começar às 7 horas da noite. Ontem, o Vasco teve um dia de folga para os jogadores. E hoje segue a programação normal no CT Moacir Barbosa, uma semana intensa de treinamentos comandado pelo técnico Rafael Paiva. Outra expectativa para essa partida contra o Grêmio é o Paie e o Felipe Coutinho como titulares. O Vasco também terá o trabalho para a recuperação do jogador Adson, que sentiu na última partida. E também tem a opção com Emerson Rodrigues, tem o Alex Teixeira que teve a sua estreia, a estreia do Felipe Coutinho. E vive também a expectativa para a estreia do Volante Souza. Essas informações nós estaremos atualizando vocês durante a semana. Agora, a CBF também trouxe a informação e a confirmação dos jogos da Copa do Brasil para a próxima quarta-feira, dia 31 de julho. Será às 9h30 da noite, Atlético Goianiense e Vasco farão a partida de ida no estádio Antônio Ascioli. Então, na próxima semana, estaremos voltando em Goiânia. A nossa equipe vai estar viajando para trazer toda essa cobertura para Vasco e Atlético Goianiense. Jogo da ida no Antônio Ascioli. O jogo da volta será em São Januário, Vasco e Atlético Goianiense, terça-feira, dia 6 de agosto, às 9h45 da noite. Portanto, confirmado aí os horários e o dia para os jogos da Copa do Brasil, valendo pelas oitavas de final. Na expectativa de uma classificação, o Vasco jogar bem no primeiro jogo já garantia um bom resultado, uma vantagem fora de casa para então a barreira virar baile no dia 6. Claro, o técnico Rafael Paiva vem trabalhando no time com muito pé no chão, busca corrigir alguns pontos do último jogo contra o Atlético Mineiro. E, claro, vai focado aí para a partida contra o Grêmio domingo, em seguida buscar vantagem na Copa do Brasil. Galera, vamos falar sobre o mercado da bola. Uma informação que, a princípio, foi dada pelo presidente Pedrinho em entrevista pós a apresentação do Meia Felipe Coutinho, há duas semanas atrás. E agora, confirmado, informação segundo o Globo Esporte, é que o Vasco tem negociações em andamento por um zagueiro. Então, essa semana, o Vasco está próximo de anunciar um reforço que tem sido muito importante ali para fazer a dupla de zaga com o João Vito. O Vasco tem o Maicon, tem o Léo, mas precisa se reforçar nesse setor e é prioridade. O clube busca um jogador com status de titular para jogar ao lado de João Vito. Perguntado ao presidente Pedrinho sobre a questão do Mina e também ao diretor executivo de futebol Marcelo Santana, em relação a alguma negociação com o Mina, os dois desconversaram. Mas a informação que nós temos é que o Vasco tem como plano A o Mina, que é um zagueiro experiente, jogou pelo Barcelona, jogou pelo Palmeiras, campeão, metro e noventa e cinco. O mesmo ainda tem um vínculo de contrato de um ano com o Cagliari da Itália, mas viria como uma opção de empréstimo. Seria a forma de contrato, seria a forma de negociação com o Cagliari. Tendo alguma atualização sobre o mercado da bola para um acerto, a expectativa é que haja um acerto por um zagueiro ainda esta semana. O Vasco vem anunciar mais um reforço ou até mesmo um atacante. Vamos estar aqui atualizando você no canal BTB Sports. Agora, uma informação importante ainda falando do zagueiro João Vito, o jogador deve ter o seu retorno na partida no Clássico contra o Fluminense ou na próxima partida contra o Criciúma. A recuperação do zagueiro é considerada rápida. O mesmo já vem trabalhando em campo, fazendo ali uns trabalhos físicos, porém ainda sem bola. Tendo mais informação sobre o João Vito, vamos trazer aqui para você. Agora, vamos trazer a notícia sobre empresas interessadas no Vasco. Uma matéria do Globo Esportes, feita pela jornalista Emanuele Ribeiro. Vamos trazer aqui a matéria e também alguns detalhes. Empresas interessadas. Nestes 90 dias, Vasco e Eikeip vão trabalhar juntos na busca por um novo comprador para a SAF. Será um período para negociação com investidores e reuniões entre todas as partes. Ou seja, esses três meses, esses 90 dias, haverá um processo. O Vasco tem tido uma boa comunicação com a Eikeip, que é a asseguradora, a credora que tomou ali o controle das empresas da 777 Partners. Então, o presidente Pedrinho vai trabalhar com muita responsabilidade, com muita cautela. Até por conta, para deixar o Vasco bem nesta temporada financeiramente, também para os próximos anos. Então, será três meses com muita responsabilidade e cautela. A ideia é resolver a venda do Vasco nesse período. Ainda não há negociações em andamento, mas há investidores interessados, como a informação que nós trouxemos ontem. Fizemos uma pesquisa detalhada sobre a Blue School, a empresa que toma conta do Chelsea. É uma das empresas interessadas. Uma informação que saiu até no Colina Informa e também na imprensa estrangeira. Outro detalhe, a tendência é que as conversas se estendam e que, ao fim dos três meses, o negócio esteja pelo menos encaminhado. A confiança se dá também pelas conversas recentes, ou seja, pela boa comunicação com a Eikeip. A asseguradora está disposta a negociar e a flexibilizar valores para que nenhuma das partes saiam perdendo. Ou seja, para que não haja prejuízo, a princípio do Vasco buscar vender, seja por um fundo árabe, um fundo americano, ou até mesmo uma empresa brasileira. Alguns meses atrás se falava muito da Crefisa. Uma empresa que poderia também estar interessada na compra da SAF do Vasco. Porém, o mais importante, quando eu digo responsabilidade, cautela, que seja uma empresa que, no mínimo, venha a entender de estrutura, de planejamento, de futebol, de toda a estrutura para o futuro do Vasco. E isso o presidente Pedrinho, com certeza, que está à frente do futebol do Vasco, em negociações. As empresas têm visto com bons olhos o bom momento do Vasco, a boa fase comandada pelo técnico Rafael Paiva, pelo presidente Pedrinho. Também a vinda do Felipe Coutinho faz toda a diferença nesta negociação. E, mais uma vez, como falamos ontem, uma informação que veio do Colina Informa, e também da imprensa estrangeira, é que o dono de Chelsea, o prestigiado Todd Boelli, empresário de 50 anos de idade, além de investidor e filantrópico norte-americano, estaria interessado na compra do Vasco. Todd é cofundador, presidente, CEO, membro controlador da Edwin Industry, e tem patrimônio de R$ 32 bilhões. O investidor que desembolsou cerca de R$ 16 bilhões na compra da Blue Skull, empresa que toma conta ali, que faz o trabalho no Chelsea. Então, surgiu essa informação, nós fizemos aqui a pesquisa, trouxemos essa notícia ontem. É claro, galera, que vão surgir outros nomes, outras empresas interessadas, outros fundos interessados, mas como trouxemos aqui, será uma longa negociação durante esses 90 dias, com muita cautela, e é necessário isso para que não seja feito uma costura de qualquer maneira, para que haja uma responsabilidade grande aí na negociação e também para o futuro do Vasco. Bom, tendo mais notícias sobre isso, alguma atualização, vamos trazer com certeza no vídeo da tarde, seja o mercado da bola, novidades, informações, com certeza, no próximo vídeo vamos trazer para você, torcedor Vasco. Obrigado, você que acompanha até o final desse vídeo, lembrando, não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, é o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.